aí em vinte e quatro de Lucas vinte e quatro. Lucas vinte e quatro. Quem tem a sua Bíblia pra acompanhar é Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo vinte e quatro, onde fala dos dois discípulos do caminho de Emmaus. Bendito até o Santo Lucas. Então vamos ver o dia do bom Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Dois discípulos do caminho de Emmaus. Eis que no meio dia iam dois deles para uma aldeia que estavam de Jerusalém sessenta estádio, cujo nome era Emmaus. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um a outro. Fazendo perguntas um a outro. O mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que se fechados para que não conhecerem conhecessem. E eles disse que palavras são essa entre caminhando trocar entre vós e por que estáis triste? Jesus perguntou pra eles e respondeu um cujo nome era Cleopas. Disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela tem sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou quais? E eles lhe disseram as que disseram a respeito a Jesus o Nazareno que foi um profeta poderoso em obras palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação de morte e o crucificado. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora com tudo isso é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam. As quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo. Voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjo. Glória e nome santo do senhor. Que dizem que ele vive. E algum dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém não ouviu. E ele lhes disse ó nécios etados de coração para crer tudo o que os professores disseram. Por ventura não convinha não convinha que Cristo padecesse essas coisas entrasse na sua glória. E começando por Moisés e por todos os profetas profetas explicavam-lhes o que eles se achavam em todas as escrituras. E chegando a aldeia para onde iam ele fez como quem ia para mais longe. E eles conseguiram constrangeram dizendo fica conosco porque já é tarde e já reclinou o dia. Entrou para ficar com eles. E aconteceu que estando com eles a mesa tomou o pão e abençoou e partiu e lhe o deu. abriram-se os olhos. Então abriram-se então os olhos e o conheceram e ele desapareceu. E disseram um para o outro. Por ventura não ardia o nosso coração quando pelo caminho nós falamos e quando nós abria as escrituras e as mesmas e na mesma hora levantaram-se voltando para Jerusalém e acharam congregados os dozes e os que estavam com eles. Os quais diziam ressuscitou verdadeiramente o senhor já apareceu a Simão e eles lhe contaram o que lhe acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Amém. 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 É uma passagem bastante conhecida, é uma passagem muito bonita, mas ela nos remete a tantas coisas. Ela nos, a palavra de Deus, ela não envelhece. Porque a exaltação vem do Espírito Santo e de Deus. Então, nessa noite que 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 nosso Deus quer falar conosco através dessa palavra. Falando mais uma vez do seu filho amado, Jesus. Jesus Cristo, a qual Deus nos amou infinitamente, incondicionalmente, mesmo nós sermos má e más obras aqui na terra. A misericórdia de Deus era infinita. Ela abundou de uma tal maneira que ele enviou o seu filho amado, Cristo Jesus, que nos deu a oportunidade de sermos salvos. Estemos a salvação. Através da proclamação do evangelho de Cristo Jesus. Então, aqui nessa noite, ele está nos dizendo aquele ou aquela que ainda está com o seu coração endurecido, que ainda está mais amando as coisas deste mundo. Ele nos faz esse alerta nessa noite, para que realmente nós possamos morrer para Cristo, morrer para essa face dessa terra e viver para Cristo. E nós possamos realmente ver, dar valor a mensagem da cruz. Onde ali, o amor de Deus foi extremo por nós. Ele nos ama, vocês vão ter noção quanto que Deus nos ama. O quanto ele nos quer. Nós somos criatura, nós somos criado por ele. Olha a complexidade que é o corpo de um ser humano. Quantas veias, quantos neurônimos, coração, rins, tudo perfeito. Nós, infelizmente, as nossas más alimentação, nós acabamos comprometendo tudo que a criação de Cristo Jesus, de Deus, mas ele fez em tudo perfeito. a perfeição foi tão grande que ele sabia, eu tenho que colocar o sol para aquecer a terra, para poder aquecer o povo, senão nós perecíamos. Eu tenho que colocar a lua para dar o descanso a minha criatura. Eu tenho que dar chuva, o campo florescer, para que venha o alimento para minhas criaturas. Eu tenho que movimentar o mar ali com os peixes, porque ali também sairá o alimento para a minha criatura. Isso é tudo o amor de Deus por nós. Ele criou pensando, ele criou esse mundo, pensando em cada detalhe, em cada detalhe da nossa vida. E ali foi escrita a história de cada um. Temos um livro ali de dia a dia e hoje é o dia de domingo. Essa página está lá, aberta, o dia de domingo. Estava escrito no dia de domingo que estaríamos aqui na salinha de glória a Deus. está lá escrito, estaríamos congregados, que todos ali estariam ali ouvindo a voz de Deus. Não é a voz de irmão Adilson, mas sim a voz que está vindo pelo Espírito Santo de Deus. Ele nos deu esse presente a todos nós que que cremos que fomos batizados, direito de buscarmos, batermos, clamarmos ao nosso Cristo Jesus pela salvação. O amor de Deus foi tão grande que colocou Cristo Jesus como nosso intercessor. Também ele e ele também como juiz, ele ali, Deus deu o poder pra ele de olhar pra dentro do nosso coração, porque pelas nossas obras estaríamos condenados, mas ele sonda os nossos corações. Ele entra nos nossos corações onde vê o nosso arrependimento, entendimento das nossas nossas caminhadas, muitas das vezes capengando, né? Muitas das vezes fazemos coisas que não agradam a Deus. Por certo é que pedimos perdão os nossos pecados, mas está lá o justo juiz, Cristo Jesus está ali diante de Deus ali. E Deus fala, eu te dei eles em suas mãos para que você remisse. E assim ele nos faz, ele nos perdoa, ele nos abraça. Cristo Jesus, o amor dele é infinito por nós. Basta nós realmente arrependemos das coisas que nós fazemos de errado e pedir força, como a irmã Helenaia falou, pedir força para que nós possamos cada vez, dia após dia, minuto após minuto, melhorar, melhorar diante da presença de Deus. Nós possamos refletir muito em tudo aquilo que nós vamos fazer nas nossas vidas, para que nós não venhamos entristecer, não, não o homem, que pra nós, hoje, o homem, só interessa a alma do homem. Nós não podemos entristecer, nós não podemos entristecer, pelo contrário, nós temos que trazer pra ele alegria, louvor, agradecimento, porque ele tudo faz por nós. A chuva cai na cabeça do crente e não crente, o sol nasce pra todos, a noite também. Então, o amor dele é incondicional, ele ama todas as criaturas. Então, por isso que nós devemos orar por todos, orar por todos. Olá, pra aqueles que gostam da gente, aqueles que não gostam. Nós temos que pedir a Deus que abençoe e que ele possa ser gemido em Cristo Jesus. No passado, tinha um perseguidor do povo de Deus, onde foi cercado e virou o maior propagador de Cristo Jesus. Então, isso que nós fazemos, muitas das vezes, entra no ouvido e fere o ouvido de pessoas que estão ali, imbuídas dentro dos seus afazeres, não querem fechar o mundo. E muitas das vezes, o pecado, ele é prazeroso à nossa carne. Mas nós temos que, cada dia, colocar a nossa carne em morte e renascer em Cristo Jesus. Nós temos que morrer para o mundo a cada minuto e renascer a cada segundo para Cristo Jesus. Para que nós possamos realmente estar santificando, que a santificação, ela vem, através de Deus, abrindo um entendimento nosso, para que nós possamos achar graça em Cristo Jesus, pedir a remissão dos nossos pecados, para que nós possamos alcançar de Deus a santificação. Glória ao nome santo do Senhor. Eu não sei como cada um tem entrado nessa noite, mas Deus não sabe. Muitos entraram aqui nessa noite, passando por momentos difíceis em suas vidas. Mas, Deus manda já te falar. Meu filho, minha filha, calma, estou chegando. Eu já estou caminhando sobre as águas. Esse vento que se ergueu na sua vida, essa tempestade. Eu já vou dar ódio ao vento, vou dar ódio à tempestade. E vou chamar você, irmão, irmã, para caminhar junto comigo. Para que saia de dentro desse barco. E vou te colocar em terra firme. Então, se levantou alguma coisa na sua vida nesse momento, que a sua vida, você está pensando, eu não vou aguentar. Deus falou, calma, minha filha, meu filho. Eu já estou tomando providência naquilo que está passando na sua vida. Muitas das vezes, acontecem coisas na nossa vida que nós pensamos que não vamos suportar. São coisas que a gente cai numa tristeza profunda, uma tribulação tremenda. Mas, assim como a chuva cai e depois o sol aparece, é Cristo Jesus na nossa vida. A prova vem, mas o sol da justiça, ele brilha. E ele vai brilhar na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós. Ele está a caminho. Glória a Deus, Senhor. Ele está a caminho. É como esses discípulos que estavam a caminho num lugar chamado Emaús. Estavam ali. Eles estavam conversando entre si da crucificação de Jesus Cristo. Eles estavam falando um para o outro. Porque o desejo do coração deles, aquele povo, é que Jesus Cristo reinasse como rei, como título de rei daquele povo. Na realidade, era isso que eles queriam. Eles não entenderam, naquele momento, a verdadeira mensagem da cruz. E hoje, Deus te fala, filho meu, filha minha, olha para a cruz do meu filho amado, entenda. Ele se entregou, ele se entregou lá no madeiro da cruz, para remir você, para te dar oportunidade de você chegar aos pés da cruz, olhar para cima, ver a cruz vazia, falando, Jesus vive. Ele vive, está do seu lado, do meu lado. Ele está prontinho a te abraçar e te atender. Que nessa noite, você possa enxergar Jesus Cristo na sua vida, irmão e irmã. Que possa sentir como esses discípulos, eles reconhecerem que quando eles estavam caminhando, o coração dele ardia. Eles sentiram a presença de Cristo Jesus. Que nessa noite, nós possamos sentir a presença de Cristo Jesus na nossa vida. Que nosso coração possa estar sempre ansiado, ansiando pela presença do Pai. Que nós possamos em tudo, em tudo, colocar Cristo na frente de tudo que nós vamos fazer, tudo que nós vamos falar. Vamos pedir sempre a guia do Espírito Santo para que nós possamos melhor caminhar diante da presença de Deus. não vamos entristecer mais da Deus. Não tem mais tempo, irmão e irmã, para que nós possamos continuar nas nossas fraquezas, nos nossos pecados, nas memícias. Aí eu peço perdão, ele vai me perdoar. E amanhã eu estou cometendo a mesma coisa. Não façamos isso. Não façamos isso. Vamos proclamar para que realmente nós possamos fazer diferente. Possamos terminar o nosso dia e falar, Senhor, graças eu te dou. Porque neste dia não lembro de ter cometido nenhuma falta, nenhum pecado diante da tua presença. Mas graças eu te dou porque tu estava no meu lado. Eu convidei o Senhor para ficar comigo durante todo o dia. e assim foi feito. Então que nós possamos fazer isso. Que nós possamos refrear o nosso modo de viver na Terra. Muitas das vezes nós vivemos nessa correria do dia a dia e muitas das vezes nós atropelamos até a nossa fé. Quando quando a gente vai perceber que há alguns momentos que nós atropelamos a nossa fé. Então que nós possamos convidar Cristo Jesus para que possa glória a Deus para que nós não venhamos momento algum momento algum ficar longe do Pai. Amém, Senhor. E nos Deus presente um presente precioso Espírito Santo de Deus. Que presente maravilhoso foi esse que foi dado a nós. Então que nós clamemos esse Espírito Santo de Deus. O mundo tem tanto Espírito ao contrário. E nós temos o Espírito Santo de Deus. Sabe o que é isso? Aleluia. Gloriosa. Você tem o Espírito Santo de Deus. O diabo Satanás ele era lá do céu. Era um anjo. Um anjo da hierarquia de Deus. Mas na na sua impureza de coração ele quis tomar o lugar de Deus e foi jogado de lá de cima. Mas Deus na sua bondade ele sabe que nós íamos precisar de um Espírito. Então ele nos deu o Espírito Santo de Deus para estar ao nosso lado para poder guerrear contra Satanás. Porque o que está em nós é maior do que está no mundo. Então que nós se enxamos tomando posse do Espírito Santo de Deus. Fala Senhor eu não aceito essa situação na minha vida. Amém Senhor. Isso não provém de ti. Então que você dobre o seu joelho irmão irmã dobre o seu joelho e fala Senhor eis-me aqui. Eu estou no caminho sim não de Maús eu estou no caminho de Cristo Jesus está aqui ó e desse o Espírito Santo de Deus me desse o discernimento da coisa que está acontecendo na minha vida. Então eu estou aqui estou entregando essas coisas que está acontecendo na minha vida ali na cruz nos pés da cruz porque não me pertenço não isso que está acontecendo na minha vida ela tem que ser aniquilada porque não é minha tu me deste vida com abundância tu falasse que me daria vida com abundância eu creio que seria o meu pastor nada me faltaria não está me faltando fé nesse momento de eu clamar a ti eu tomo posse do Espírito Santo para guiar contra essa postestade que serveu na minha vida glória ao nome santo do senhor que ela caia por terra em nome de Cristo Jesus glória o nome santo do senhor e aqui ele fala também fala do anjo e não achando o seu corpo glória a Deus aleluia Jesus é lindo ele vive por nós glória a Deus tem noção irmã irmã que Jesus Cristo está vivendo por mim por você amém 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 a emoção que ele fez por nós lá no passado sem nos conhecer e hoje está aqui assentado aí do seu lado sentado do meu lado e está falando essa minha filha amada esse é meu filho amado glória e não achando seu corpo voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos glória o nome santo do senhor e nesta noite já foi falado de anjo a nossa irmã estava caminho caminho e confirmou a palavra dos discípulos caminho de Maús a irmã Elinai falou do anjo está aqui a confirmação do anjo glória o nome santo do senhor esse Deus é maravilhoso e hoje nessa noite proclame seu anjo proclame irmão e irmã ajuda dos anjos que está lá no salmo noventa e um que lhe daria ordem ao seu respeito aos anjos então peça é um direito seu é um dever seu de crer nas escrituras porque você está no caminho não de Maús o caminho de Cristo Jesus o caminho da salvação e nós estamos em posse do nosso anjo para que nos carreguem no colo para que não tropecemos em pedra alguma nós temos o pai e debaixo das asas nós teremos um abrigo seguro glória ao nome santo do senhor que a noite estamos passando nós sentiremos medo mesmo se as ondas se levantarem glória Jesus assim como fizeram senhor senhor Jesus estava no barquinho ali em uma mofada descansando mas faltou fé nos discípulos ali para repreender a tempestade então ele quer nos dar essa fé nessa noite Cristo Jesus ele quer encher seu coração de fé ele quer que você faça uso da autoridade que ele te deu para repreender a tempestade que entrou na sua vida que levantou essa tribulação que entrou dentro da sua casa essa tristeza que está querendo abater sua alma ele quer que você tenha fé para repreender filho meu filha minha clama me clama que o mesmo poder de aplacar a tempestade é o poder que eu te dou para repreender tudo aquilo que se levantou na sua vida porque eu sou seu pai e você é meu filho minha filha amada glória o nome santo do senhor que nós possamos olhar para dentro de nossas vidas e possamos realmente andar caminhar melhor diante da presença de Deus que o temor de Cristo Jesus entre nos nossos corações para que nós não venhamos mais entristecer a Deus pelas nossas ações por tudo que nós façamos da nossa carne que nós renunciemos a nossa carne nossas vontades que a vontade de Cristo Jesus reeneça a cada reeneça cada amanhecer venha a ser renovado na nossa vida para que nós possamos caminhar melhor diante da presença de Deus e Jesus ainda fala mais aqui e aconteceu que listando eles a mesa tomou o pão abençoou e partiu e deu glória o nome santo do senhor mais uma vez o amor de Cristo Jesus ele partiu o pão assim como ele fez as duas multiplicações e novamente ele partiu e repartiu então que nós possamos realmente nós temos que fazer isso repartir aquilo que ele nos prepara com o nosso próximo Cristo Jesus deixou pra nós a multiplicação do pães pra que nós meditemos e realmente multiplicar aquilo que foi dado na nossa vida para ajudar o nosso irmão e nossa irmã então que nós tenhamos uma plena consciência que nós temos que repartir porque nada não somos nada não somos nada nessa vida somos igual uma flor no campo hoje estamos belo amanhã vem o sol a gente murcha seca e desaparece somos um vapor e de repente esse vapor não tá mais aqui não estamos não temos mais tempo os tempos abreviados se encontram cumprimento da palavra de Deus está se cumprindo uma velocidade muito grande muito grande então ainda temos tempo de fazer um um conserto diante de Deus e melhor fazermos a obra de Deus se entrou alguém nessa noite falando ah eu não tenho mais salvação porque meu pecado que eu cometi é muito grave não existe pecado que seja grave demais que não possa ser perdoado por Cristo Jesus e pelo nosso Deus eu levo você lá lá numa referência que no Velho Testamento o rei Davi ele um período da sua vida ele andou pela sua carne cometeu pecados gravíssimos diante de Deus mas chegou num um momento que realmente bateu nele o arrependimento porque ele viu que a semente que ele plantou era amargo os frutos que ele estava acolhendo estavam amargos então Deus é tão bom tão maravilhoso que ele nos dá dois tipos de semente semente boa e a semente ruim aí se fala que nós temos glória a Deus livre aberto é a semente ruim nós vamos fazer conforme a nossa carne nós vamos deixar a semente boa que Cristo Jesus nos deu acabamos usando a semente da nossa carne aquilo que vai satisfazer nossos olhos é essa balança que nós temos que tirar fora essa semente ela esse fruto ele vai ser bonito a princípio mas ele vai te trazer um sabor amargo ele vai trazer uma tristeza lá na frente uma tribulação onde você vai escolher porque você plantou ele te deu o livre aberto da semente boa e a semente ruim para que realmente você decida porque Deus não iria descer lá fala não pega essa semente e joga fora essa é má mas ele te deu o entendimento então que realmente nessa noite o entendimento em Cristo Jesus vem renascer em cada um de nós e que nós possamos ter entendimento das coisas que nós vamos fazer na nossa vida quais são as consequências daquilo que nós vamos fazer amanhã será que será bom do agrado de Deus os frutos eu vou ter que pisar em alguém para poder conseguir alguma coisa eu pisar em alguém será que é justo lógico que não mas eu se eu fazendo isso eu vou ganhar menos mas o menos com Cristo é mais glória em nome santo do Senhor no pouco tu foste fiel e no muito eu te colocarei entra para minha glória assim diz o Senhor para você nessa noite então muitas das vezes o pouco para nós ele prospera em abundância ele reproduz satisfação ele reproduz paz na nossa vida ele reproduz alegria ante Deus então que nós possamos realmente usar o livre-arbítrio para que realmente nós pudermos caminhar na nossa vida de uma maneira mansa de Deus e nós não viemos maldizendo ninguém Cristo Jesus só pregou amor amemos amemos aquele que não gosta de nós entreguemos ele numa mão santa que nós pertencemos vou te entregar na mão de Deus coisa boa que delícia eu quero que me entregue todos os dias louvado seja Deus então e muitas das vezes entram no chat do youtube ou mandam mensagem no direto falando tantas coisas mas Paulo que era Saulo também fazia a mesma coisa e foi transformado um propagador de Cristo Jesus e nós oremos para que realmente a mesma coisa aconteça com aqueles que entram para nos acusar de uma coisa ou outra amém as vezes entram para falar que uma mulher não pode estar à frente falando das coisas de Deus quem somos nós para poder fazer isso volta lá volta lá para referência lá balaão quem falou com balaão não foi uma jumentinha glória o nome está do senhor Deus usa quem ele quer e nós não podemos ser julgadores formadores de julgamento das coisas de Deus nessa vida e nada o julgamento o julgamento vem unicamente do trono de Deus todos os dias nós somos julgados por nosso Cristo Jesus e somos perdoados e somos perdoados porque nosso coração é sincero diante de Deus limpemos nossos corações que nós possamos realmente ter uma vida melhor diante da presença de Deus glória no nome santo do senhor Deus traz também na minha mente nem todo mundo tem um veículo tem carro mas sabe como que se funciona um carro carro tem o farol ele tem a buzina ele tem o freio ele tem as marchas ele tem o limpador de para-brisa o mínimo você sabe e muitas das vezes nós nossa vida nós temos que conduzir como se fosse um veículo como que você tem que conduzir um veículo numa estrada você pega uma estrada estrada reta velocidade de oitenta quilômetros por hora é o permitido e você ali está conduzindo o seu veículo com cautela mantendo aquela velocidade muitas das vezes você está ali manteu aquela velocidade aí logo lá na frente velocidade controlada por radar é sinal que aquele local é um local que já teve algum acidente teria que ser sim alguns lugares foram colocados os radars para tomar dinheiro mas tudo bem mas a função do radar realmente é de reduzir a velocidade do seu veículo para que realmente não ocorra um acidente porque ali é um local de alto índice de acidente e na nossa vida nossa vida não é diferente muitas das vezes nós estamos caminhando absolutamente esquecemos realmente do nosso pai então vem o alerta do radar radar de Cristo Jesus para que realmente você diminua a velocidade da sua vida para que você possa olhar para a sinalização espiritual que é Cristo Jesus está falando meu filho tenha calma você ultrapassou daquele radar e foi embora a velocidade é normal ao normal lá na frente já tem outra placa uma placa que mostra que tem uma curva lá na frente curva perigosa à direita e já tem um aviso então você sabe que ali você vai ter que diminuir a velocidade e fazer aquela curva com cautela e assim é na nossa vida irmão e irmã muitas das vezes nós temos que pensar antes de se fazer ter cautela porque se não nós vamos se enroscar em alguma coisa na sua vida não é diferente você tem que fazer as coisas com cautela parar um momentinho respirar falar com o pai dois segundos três segundos que você fala com o pai ali um minuto com certeza ele vai te guiar falando olha é assim caminha dessa maneira lá na frente você encontra o que? um radar um semáforo e ali você olha de longe você já vem olhando aquele aquele semáforo normalmente os semáforos são colocados em cruzamentos e ali naquele cruzamento ali você vai ter que cruzar quando estiver verde tem o amarelo que é uma atenção né e tem o vermelho que você tem que parar senão você vai acidentar ou causar algum acidente e se você atravessar no sinal vermelho a consequência é muito grande e assim na nossa vida Deus fala muitas das vezes a gente quer atravessar o cruzamento onde o sinal está vermelho onde Deus fala não vai meu filho não faz meu filho não faz minha filha seu coração está pedindo para você não fazer alguma coisa não faça não faça é o sinaleiro vermelho que está falando para você não fazer e você fizer você vai pagar um preço amargo rei Davi lá atrás ele fez aquilo que ele ele desrespeitou a sinalização naquela época não existia sinalização ele desrespeitou aquilo que Deus já tinha falado no coração dele porque ele foi uma pessoa que tinha a presença de Deus desde pequenininho então ele conhecia as coisas de Deus ele era uma pessoa de Deus tanto que depois ele ele sofreu as consequências da semente má que ele plantou ele foi considerado amigo de Deus porque ele se arrependeu porque Deus olhou sim não colocou na balança as más obras que ele fez mas sim olhou diretamente para dentro do seu coração onde o inimigo da nossa alma não tem acesso ele não tem acesso ao nosso coração ele não tem como ele queria poder entrar no nosso coração para desmiuçar a nossa vida mas ali ele não consegue acessar ali só do nosso coração Cristo Jesus ali sim a leitura do tacógrafo do nosso coração vai ser entregue para Cristo Jesus e ali ele vai ver todas as nossas nossos momentos de oração a oração do crente tem que ser assim senhor me perdoa me perdoa todos os dias você tem que pedir perdão porque nós somos pecadores nós somos pecadores necessitamos de tanta coisa assim nesse mundo para viver né necessitamos de tantas coisas mas maiormente necessitamos do perdão de Cristo Jesus nome de Jesus esse nós temos que pedir aí todos os dias em todas as nossas orações nós não podemos deixar de pedir o perdão nos perdão em nome de Jesus Pai fazendo isso com certeza ele vai atender o desejo do seu coração porque o momento que você está ali de joelho pedindo perdão pelos seus pecados Cristo Jesus já entrou dentro do seu coração está ali já sabe das suas obras já sabe de tudo que você já fez e já sabe do seu sincero arrependimento e aquilo que você pediu no tempo de Deus será te dado que nessa noite nós possamos realmente conduzir nossas vidas como se conduz um automóvel com cautela respeitando a lei qual lei que nós temos que respeitar a de Cristo Jesus essa lei espiritual que nós temos muitas das vezes você vai ter que pisar no freio desligar o seu carro da vida pra realmente pensar o que fazer glória a Deus pensar do crente e o que fazer é conversar com o Pai não é você que vai tomar decisão decisão vai vir lá amém Senhor através da palavra Deus ele vai te levar ele vai te dar a direção certa ele vai te esclarecer tá aqui os discípulos o coração não ardia porventura o coração não ardia entre nós quando nós falamos de Cristo e assim vai ser na sua vida e na minha vida a confirmação de Deus você vai sentir dentro do seu coração e ele vai falar contigo dentro do seu coração você vai sentir o arder de Deus dentro do seu coração e a confirmação ela vai vir e as coisas vão começar a acontecer na sua vida mas pra isso pra tudo isso acontecer na sua vida não podemos esquecer de uma coisa muito importante muito importante caridade do amor fraterno esse tem que seguir nossos dias porque se não nós se nós não fizermos a obra de Cristo Jesus na terra abraçar nosso irmão com uma oração ou mesmo com uma ajuda financeira dentro da salinha enfim nós temos que realmente fazer nosso papel de cristão o papel do cristão é esse papel de cristão não é chegar aqui assim eu tô provado eu quero a libertação da minha prova da minha angústia não não esse não é o papel de cristão o papel de cristão é chegar aqui provado debaixo de luta debaixo de guerra e trazer uma palavra pro irmão vai tá fica em paz vai tá tudo certo é você trazer uma palavra de alento mesmo chorando por dentro você tem que abraçar seu irmão essa verdadeira natureza de Cristo Jesus abraçar todo mundo mesmo provado Cristo Jesus ele sabia que ele ia ser crucificado mas nem por isso ele deixou de abraçar ninguém na terra e assim nós temos que ser imitadores de Cristo Jesus temos que realmente abraçar a todos e não despedir ninguém vazio poder fazer o bem a esse ou aquele com certeza o bem retribuirá na sua vida numa libertação amanhã amanhã é dia e você sair em busca do seu emprego e entregar o seu currículo antes de dormir fala com o Cristo entrega primeiramente o seu currículo pra ele reescreve o novo currículo pra Cristo Jesus né amém senhor obrigada a sua qualificação seu técnico de enfermagem eu sou pediatra enfim você tem lá o currículo feito mas Deus ele quer Cristo Jesus ele quer um outro currículo do qual o seu currículo Senhor também o seu irmão que vai sair amanhã pra procurar emprego abre uma porta pra ele glória a Deus esse é o novo currículo esse é o novo currículo que você tá escrevendo Senhor eu tenho aqui ó meu esposo tá trabalhando tá certo as coisas tão difíceis mas dá pra mim suportar mas meu irmão lá tá todo mundo desempregado abre uma porta pra ele depois depois o senhor prepara pra mim primeiro pra ele amém amém Senhor do seu currículo que você tem que preparar diante de Deus fala Senhor olha tá tudo bem aqui tá eu queria trabalhar mas olha lá o irmão e a irmã tão desempregado tá vencendo o aluguelzinho abre uma porta pra ele esse é o seu novo currículo porque o currículo da terra você já escreveu mas você tem que escrever o currículo pra enviar lá pro céu pra Cristo Jesus chegar lá olhar e ler seu currículo e falar aqui tem caridade aqui tem amor e vai aumentando o seu currículo ali em cima espiritualmente e com certeza nós vamos sentar naquela praça todos nós que estamos aqui e vamos passar tarde gloriosas ali conversando louvando a Deus e falando um pro outro valeu a pena sofrer passar a tribulação orar mas não margar o pé de Cristo hoje estamos aqui estamos aqui felizes sem dor sem tristeza sem angústia estamos olhando lá pra baixo nós vamos ver muitos ainda vindo pra cá glória ao nome de santo do Senhor que essa fé seja avivada em nossos corações para que realmente a gente possa nós possamos alcançar aquilo que é o nosso propósito qual o nosso propósito servir a Deus a salvação da nossa alma é o único propósito que nós temos a salvação da nossa alma a salvação dos nossos irmãos e das nossas irmãs que nós sejamos propagador da palavra de Cristo Jesus que seja pregado somente o amor que não seja pregado nada ao contrário não ligue as falácias que levantam contra você contra mim contra ninguém não ligue porque nossa recompensa ela não vai vir aqui da terra nossa recompensa não é daqui no passado aqueles que era propagador da palavra de Cristo Jesus foram perseguidos e nós aqui também somos perseguidos somos perseguidos porque nós não aceitamos mais viver debaixo da doutrina da lei do mandar de homem hoje nós andamos debaixo sim da doutrina de Cristo Jesus onde ele fala diretamente nos nossos corações como temos que fazer e como temos que caminhar a lei nós temos conhecimento que é a lei que foi instituída na terra se nós matarmos nós também estamos pecando diante de Deus então nós já já temos conhecimento da lei a lei para nós do velho testamento ela acabou no momento que Cristo Jesus ressuscitou hoje a cruz se encontra vazia o velho do templo foi rasgado e não mais não mais teremos que ficar debaixo de jugo de homens de jugo perdo se tem alguma coisa que está te incomodando está te entristecendo alguém mandou você fazer isso ou fazer aquilo se está entristecendo a você não faça porque não é de Deus é o homem que está trazendo tristeza para você porque quando Deus ou Cristo Jesus quiser que você faça diferente você vai sentir prazer você vai sentir alegria em fazer fala senhor hoje eu não vou mais usar isso aqui pronto foi ele que mandou ele te trouxe alegria te trouxe satisfação não foi o homem que falou pra você fazer isso mas foi Cristo que falou diretamente no seu coração essa verdadeira doutrina não é a doutrina que é pregada dentro dos templos essa não essa é essa é pregada pra preservar o nome da instituição então que nós possamos realmente ter discernimento do que é de Deus e que não é de Deus nem sabemos que temos que realmente respeitarmos muita coisa porque também não é um agrado de Deus mas não devemos caminhar debaixo de jogo de homem de jeito nenhum nós somos livres em Cristo Jesus ele nos deu essa liberdade então a liberdade pra irmã Elinai está aqui à frente fazendo a leitura bíblica muitas das vezes Deus tem colocado explanação da leitura onde tem feito obra tem feito milagres através dessas leituras vidas tem sido transformadas mas por quê porque foi Deus que mandou ela fazer dessa maneira foi Cristo Jesus que tem sido a força dela de estar à frente por isso que foi aberto a salinha do amor em Cristo Jesus não foi à toa que tem esse nome não foi à toa inspirado pelo Espírito Santo de Deus é um cumprimento da palavra de Deus para que realmente todo mundo que crê tenha salvação e a vida eterna essa parte que Deus vai passar nessa noite Deus seja louvado amém glória a Deus aleluia glória a Deus aleluia tem tem sim eu vou passar irmão Dilto nós temos aqui bastante